Estamos no tempo da quaresma, um grande tempo de meditação, de conversão, tempo essencial de abrir o oração pela graça de Deus, levando a sério a nossa conversão em tempo da quaresma, tempo privilegiado, especial, a igreja procura nos colocar na sessão da conversão, da mudança de vida, da transformação pessoal. Neste tempo, sempre vem as ajudas que falam tanto dessa conversão. A palavra de Deus é especial neste tempo, o chamando à conversão. Portanto, a primeira coisa é prestar muita atenção às leituras da quaresma, que envolcam muito a conversão pessoal. Falam muito do amor de Deus imenso por nós, da bondade do Cristo, da bondade do Pai, da bondade de ambitê também para com o próximo, a quaresma de tempo de conversão, a caridade fraterna, da atenção ao próximo, A bondade do Pai, da vontade da nossa mudança de coração e transformação pessoal. Então, neste tempo, vamos presentar a atenção e observar o que Deus quer de nós, levar a ser a nossa conversão pessoal. E este tempo vai ser um tempo muito agradável a Deus pela nossa resposta pessoal a uma vida nova, a uma vida de conversão. Agradeço a todos os vencedores, a todos os colaboradores, a todos que vivem o grauíssimo da copiol da redenção, de serem santos, serem tocados pelo Cristo Redentor, viver essa dimensão da redenção, o Espírito da copiol da redenção. Agradeço a todos os vencedores, 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 Tchau.